Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Include Dessa vez eu conferi para ver se o microfone não estava no mudo, dessa vez não tá Depois do vacilo do último episódio, vamos tentar dar uma acertada aqui na base nesse episódio Bom, aqui já tá tudo funcionando, tá passando por aqui a água quente, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a quantidade de reservatórios aqui Vou guardar o máximo que eu puder de água quente aqui, de água salgada quente Tá nessa área, então os duplicantes vão trabalhar aqui agora Como eu falei, eu tô pretendendo fazer a minha área de bolhas aqui Porém a minha fumarola aqui, ela tá, eu vou parar de converter aqui o oxigênio poluído Porque eu lembrei que eu preciso do oxigênio poluído, né, pra poder criar as bolhas, né Porque senão elas vão morrer de fome, e aí vão dar um baita trabalho Então, o que eu vou fazer? Talvez eu vou fazer uma escada aqui nessa área aqui, ó Talvez não, vou fazer com certeza uma escada nessa área aqui Vou acelerar um pouco, tá muito lento Aí Vou fazer uma escada nessa área aqui, mais ou menos assim, ó E aí aqui eu consigo trabalhar todo esse pedaço aqui Tá, porque eu tô querendo, é... Abrir pra cá, ó Eu tô... Eu tô perdendo o oxigênio aqui, na verdade, né O oxigênio poluído, eu tô perdendo Então eu vou abrir aqui o máximo que eu puder Eu quero que esse material espalhe Ele não tá espalhando, eu quero que ele espalhe Tá, tem oito quilos aqui de oxigênio Eu não quero que ele fique tão junto assim Então eu vou começar a abrir aqui já Vou fazer algumas escadas também já nessa parte aqui de dentro Provavelmente eu vou fazer uma sala aqui E esse espaço aqui eu vou deixar pra trabalhar o vulcão Então talvez, acho que eu vou deixar essa parte aqui aberta mesmo, viu Eu não vou mexer nessa parte aqui não Essa bomba aqui já posso desconstruir já, tudo isso aqui Aqui o cobre tá caindo aqui, beleza Tá, como é que tá a temperatura? Bom, tá ótimo, 31 graus Se o cobre sai a 2.226 Ótima temperatura O que eu vou fazer depois que eu encher todos esses elevatórios aqui de água salgada? Reparem que a água, ela ainda tá a 45 graus Então depois que aqui estiver cheio Eu posso criar um loop com essa mesma água que tá aqui dentro Tá? Posso criar um loop aqui dentro e manter isso aqui quente Até essa água resfriar É... Num ponto aí que não consiga mais lidar com o lírio milagroso aqui E com a pimenta coquinho Aí eu já tô... Acho que eu já devo tá fazendo omelete a essa altura É, eu já tenho 2.800 calorias de omelete Vamos ver se vai entrar alguém aqui na base Peraí Por um modelo Nossa, roncador e flatulento Roncador não tem problema Mas flatulento tem, eu não gosto Aluno aplicado com set de culinária Como é que tá aqui meu... Meus duplicantes aqui Meu cozinheiro Eu tenho 2 cozinheiros Esse tem set de culinária e esse tem 8 Mas eles já vem com o bônus, né? Então pra mim não importa Eu já tenho 2 cozinheiros Então não faz diferença Tenho aqui uma coruja da noite que não escava Vamos dar uma olhada aqui Coruja da noite que não escava O Alexandre Ramírez Ele tem 14 de construção e 14... Caramba, o Alexandre Ramírez é... Boa! O bicho é brabo, hein? 14 de escavação e 14 de... Ele tem mais escavação do que o escavador O escavador tem 11 só de escavação Opa, desculpa Aqui é o Gabriel Tá aqui 17 de escavação Mas... E ele tem 1 de... Acho que eu vou pegar o outro construtor Vou pegar sim Vou pegar 16 duplicantes A gente tem espaço ainda pra mais 2 Escolho o modelo Escolho o modelo Ele não escava, não tem problema E ele vai ser... Oh... Vamos ver aqui nos comentários O último a comentar Foi... Cadê? Ih, caramba, cadê meus comentários? Foi o Vasco Pereira Seja bem-vindo, Vascão Vasco Pereira Eu acho que o Vasco, eu acho que ele é de Portugal Então, de qualquer forma Seja bem-vindo Você É mais um... Opa Fica nele Construção E agora eu tenho mais um responsável pela Construção da base Opa Prioridades Cadê o Vasco? Vasco da Gama Construir Muito alto Ok Comida, ok Passo pra comida Tá ok Aqui já desceu todo o dióxido Essa área aqui eu vou trocar Vai mudar pra cá Aqui a parte do... Tem 26kg aqui de cloro Já já a gente vai começar a lidar com isso Eu tenho... É... 134kg de sal Então tá acabando o meu sal Onde tem sal? Aqui perto Aqui, acho que aqui embaixo Tem uma boa reserva de sal, né? Mas tá... Tá num lugar de acesso meio duvidoso Mas tem bastante sal aqui, ó Seria interessante buscar esse sal Por que que eu não consigo construir escada aqui? Tem alguma coisa que não tá deixando eu construir aqui Precisa ser construído em espaço não ocupado? Ah, tá Tem um Nosh Sprout aqui Soterrado Que susto Ah, pronto Só o que faltava Ok, então Vamos pegar sal aqui Assim, ó Aqui 2, 4, 6, 7 E aqui Pronto, aqui vai dar bastante sal Uma mina de sal aqui Abre aqui também Perfeito É... Vamos dar prioridade aqui Eu tô com medo dessa fumarola aqui Ela... Ela... Vou até botar pra analisar ela Que eu não sei quanto tempo ela tem ainda Soltando Seria bom começar a analisar essas coisas Eu abri pra cá Essa aqui eu deixei ela soltando pra cá Temos aqui... Dormente, beleza Tem alga aqui ainda Tem mais sal pra cá A gente vai plantar uns alfaces Muito bom Carvão Temos 8,8 toneladas Tem mais carvão pra pegar aqui Então já vamos atrás já Já deixa escavado Não tem problema Aí, vamos diminuir essa pressão aqui Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer aqui, mano Não sei o que eu vou fazer aqui com esse vulcão ainda Tem muito gelo aqui perto Essa fumarola, ela vai ficar na entrada da... Daqui de onde eu pretendo trabalhar Então, eu vou subir aqui Esse negócio aqui vão me atrapalhar, né Mas, eu tô querendo fazer a sala vertical Ela vai dar mais ou menos Aqui, ó 24 Não é isso? 24? Não, 24 é muito Aqui é 22 Por 5 5 de largura Acho que tá bom 22 22 20 por 5 vai dar 100 21, 20 aqui, ó Caramba, eu tirei a escada Vai até aqui Então, aqui nós vamos isolar Assim Vamos escavar o gelo mesmo, tá? Vamos botar pra quebrar aqui Aí, tá emitindo agora o oxigênio poluído? Acho que agora tá Aí, agora tá Vou aproveitar que ele sai quente Vamos botar pra lascar tudo isso aqui É interessante Esse oxigênio poluído ficar aqui É interessante Essa água poluída ficar aqui Sim, já vai gerar mais oxigênio poluído também Então, como é que eu vou fazer aqui? 4 vai dar aqui Vai estragar meu layout isso aqui Eu vou colocar uma estação de beleza aqui E um ponto de soltura Aqui Então, vamos acelerar Colocar Um ponto de soltura aqui E vamos acelerar a construção dos dois pontos de soltura Qual que é Deixa eu ver aqui Esse bicho aqui Olha Vamos dar uma olhada Faixa confortável De 30 menos 70 Faixa confortável De 28 a menos 44 Tá, ok Acho que dá pra criar de boa, né? Ele vai Aguenta bem a temperatura negativa Aí Produz aí, mano Por que que eu tô fazendo isso? Esse lado aqui Acabou ficando com 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Como vai ter essas coisas aqui no caminho Pra me atrapalhar? Aqui eu vou conseguir 2, 2, 2 Beleza Aqui sai 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Assim tá bom Por que que eu vou fazer na vertical E não na horizontal? Porque na vertical Vai O oxigênio poluído Ele Eita, tá quente aqui O oxigênio poluído Tá indo pro lado errado, né? Esse oxigênio Vai subir, meu filho Ele vai tender A ficar numa linha reta Entendeu? Pelas salas Se eu faço Uma sala vertical Uma sala horizontal Desculpa O oxigênio Tende O oxigênio não Os gases em geral Eles tendem a criar faixas, né? Tá vendo? Cria uma faixa de hidrogênio Uma faixa de oxigênio E uma faixa de oxigênio poluído Tá vendo? Ele tende a criar faixas horizontais Então se eu fizer salas horizontais Eu vou tá Tirando a possibilidade De utilizar Mais Mais da sala, né? Então eu vou criar várias salas Verticais E aí eu vou fazer isso aqui Um desse Um desse E aí escada Pra construir as portas No caso Com cinco, né? Então aqui é Um, dois Três Quatro Cinco Escada E aí escada Vai ficar o sexto Não Escada é no quinto Um, dois Dois Três Quatro Cinco Escada é aqui Essa é a minha ideia Essa sala aqui Eu vou ter que mudar Alguma coisa nela Porque ela ficou um pouco maior Do que eu esperava Mas Então aqui a gente vai trazer Pra cá já A bolha E bolinha E aqui eu vou Laçar os excedentes Zero Criatura Bolha e bolinha Augusto já tá vindo aqui Já resolveu a parada Vai lá Augusto Olha como é que faz Papo Vacilou, mano Mete o laço Muito bom Já tá chamando o outro já Por que ninguém tá vindo Fazer essa tarefa Mandei trazer a bolha Pra cá Não mandei Ah, o Fábio Já tá vindo Tá trazendo já E rapaz Ele tá laçando Tudo que tem no caminho Não pode estar ocioso Vai pegando sal Olha a minha mina de sal Aí Muito bom E aqui eu vou fazer Mais uma sala Mais um aqui Mais um aqui Um espaço Nada É o meu esquema E portas Acho que talvez Isso aqui vai ser A última sala Não, vou fazer mais uma Não sabe exatamente Com quanto a gente vai trabalhar Então Aqui tá bom Muito bom Ninguém trouxe a bolha Pra cá ainda Tá vindo Gabriel e o Marcio Estão vindo trazer Aqui era pra ter deletado Construiu a escada Então deleta Aí bolha Já começa a se alimentar Aí E fazer a portinha Tem que ir Isso aqui Falta Eita Falta 22 ciclos Pra entrar em dormência É 4 Aí 2 4 3 Tá bom Eu repito o processo Um aqui Um aqui Um aqui E aqui Eu repito o processo Eita Tinha que dar Em cima do Certo Eu ponho Pra escavar tudo Bichinho Tudo preso Lá Eu quero 3 bolhas Aqui Tem que ter 3 bolhas Aqui Cadê as bolhas Vamos lá Prioridade 10 Pra construção E pra escavação Pra ver Esse povo Trabalhando De moleza Aqui não 3 toneladas De carvão Tá faltando Bolha Aqui Por que Só tem Uma Minha bolha Minha bolha Minha bolha Eu não tinha 3 Ok Trazendo Pra cá Água Poluída Já tá enchendo Aqui Todos os Reservatórios Quando encher Eu faço O loop Ficar de olho Aqui Pra nenhum Duplicante Ficar preso E tá Faltando Bolha Aqui Mano Tenho Certeza Que tá Faltando Bolha Ah Aqui Ele tá Chamando Todos os Bichos Que tem Vou Distribuir A pontuação Aqui O Brian Falando Isso Eu tenho Que fazer A parte Da automação O que O Brian Tá Fazendo Ele é Arte Não é Ele já É Artista Já Por que Ele não Tá Com Sobra De Arte Então Vai Carregar Mais Peso Marcos Paulo Vai Carregar Mais Peso E O Jonathan Vai Vestir Traje Ótimo Bônus De moral Que eles Estão Aí Tá Tranquilo Tô Tentando Achar Outra Bolha Mas Acho Que Já Pegou Todas Já Vou Acelerar Mais Vamos Devagar E Eu Tenho Que Desconstruir Desconstruir Isso Aqui Também Aqui Não Nossa Aqui é Desconhecido O Go Aqui Eu Não Vou Tirar Isso Aqui Não Eles Não Vão Vim Pegar Porque Está Em Prioridade 10 Né Tem Duplicante Ocioso Porque Falta Traje Né Marcelo Eu Tenho Algum Traje Disponível Não Tenho Estou Usando Todos Os Trajes Aí Foi Ninja Ninja Aí Realmente Está de Parabéns Estão Ociosos Porque Eles Não Tem O Fazer Na Base Né Não Servicinho Para Eles Deixa eu Ver Eu Estou Querendo Usar Um Resfriador Aquático Aqui Provavelmente E No Meio Aqui Fazer Isso Aqui Outro Lado Então Deixo Aqui E Faço Assim Quero testar Quero ver O que o Resfriador Aquático Consegue Fazer Tava Assim Que Aí Já Deixa Show de Bola Tudo Aqui Está Crescendo Normalmente Já Já Os Vagalunos Vão Todos Sumir Que Eu Coloquei Para Quebrar Todos Os Ovos Eu Tenho De Pesquisa Aqui Para Fazer Demore Demorem Copiar as configurações Contando Contando A quantidade Estranha De Dióxido De Carbono Aqui É Isso que Eu Quero É Isso Aqui Que Eu Quero Aí Agora Sim Aqui Eu Vou Produzir Limo Fez Uma Bagunça Não Tem Problema Traje Sujo Vai Aumentar Estresse Mas Eu Quero Velocidade Aqui Tá Vamos Voltar Para Prioridade 9 Estão Conseguindo Fazer Direitinho Construção Prioridade 9 Pronto Não Precisa De Tudo Isso Exagero Todo Deixa A Lise Fazendo Aos Poucos Aí Bastante Oxigênio Poluído Dá Para Criar De Boas Bolhas Aqui E Aí Aqui Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Desse Lado Aqui Mas Para Criar As Bolhas Barulhentas Quando Eu Abri Aqui Poderia Até Lá Como Lá Está Prioridade 9 Eu Já Poderia Até Adiantando Aqui 22 21 21 Então Isso Aqui Sairia Com Essa Altura Aqui Essa Aqui Seria Altura Eu Trabalhar Eu Trabalharia 4 De Altura Aqui Estação De Beleza O Ponto De Soltura Escada E Porta E Agora 6 Tá preso aí? Tá nada, o bichão é ligeiro Ah, eles usam os esqueminhas ali A arte milenar da Uma investigada aqui Da fuga Aí as bolhas estão chegando Não, pode ir descendo de volta Essa bolha vai Já tá contando já o bônus? Estranho, por que que é? Eu entendi por que que tá valendo Essa sala aqui e as outras não Tá vendo? Era pra tá... É como se não tivesse fora da sala aqui Era pra tá vermelhinho Essa aqui também Ok Beleza, ótimo Beleza, vou finalizando esse episódio por aqui Depois no próximo episódio a gente vai fazer a área aqui das bolhas barulhentas A gente vê no próximo episódio Valeu e... Falou É isso aí pessoal Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau